Caio Ribeiro em confrontos de mata-mata, a estratégia é muito importante, né? Sem dúvida, Thiago. Eu tô muito curioso pra saber como é que o time visitante vai jogar nesse primeiro jogo. Se vão tentar pelo menos um gol fora de casa. E dá pra dizer que hoje é um jogo sem favoritismo, né Caio? Concordo plenamente com você. Qualquer resultado é possível. A CIDADE NO BRASIL Vai começar um jogo de bola. Tá valendo! Quem for mais forte vai levar. Que perigo! Saiu o cabeceiro. Defende o goleiro. Um salto preciso. Se o contra-ataque for rápido é meio gol. O passe foi bom. E ele vai levando a bola pro ataque. Poupou a bola. Remateu o goleiro. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. A bola vai pra fora. É lateral. Põe de cabeça. Passe completamente errado. Passe no pé. Sabe o que que tá faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles. Jogada sensacional. Usa o corpo pra evitar o desarme. A defesa conversar um pouco mais entre eles. Ela é um apenas preso. Passe! Jogada sensacional! Quiere a defesa! A defesa! Passe no pé! O que que tá faltando? O que que tá faltando? Passe no pé! Linda jogada. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Eles topam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. O posicionamento na defesa precisa ser mais compacto do que isso. Está se precipitado por ali. Entregou a bola para a defesa. Ele recebe ajuda. Tem espaço. Defendeu. É pênalti. Está marcado. E é gol. Não sentiu a pressão. Gol de pênalti parece fácil, né, Caio? Mas só parece. Principalmente porque a pressão sempre está sob o batedor, Thiago. Se a bola fosse um pouco mais alta, explodiria no travessão. Foi uma finalização milimétrica. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Passe bem interceptado pela defesa. O time sai jogando com calma, afastando a bola. Bateu direto. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. O pênalti fez toda a diferença no primeiro tempo, Caio. E foi pênalti mesmo. Eles só aproveitaram a chance. Está valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Viu bem o companheiro. Pega o goleiro com facilidade. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. A arrancada é boa e é perigosa. Agora mostrou habilidade para passar pela marcação. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira impedimento da marcação. Subiu a bandeira impedimento da marcação. Saiu, né? Arremesso lateral. O jogo está parado para a substituição. Vai levando a bola para o ataque. O time toca a bola com calma. Deu bobeira e a defesa cortou. Já pode passar a bola. Recebeu ajuda por ali. Bateu. Bateu. Que perigo essa saída. Tirando tinta da traga. O treinador sabe que a vitória não está garantida. Colocou sangue novo no time. Pode ser agora. O time roda a bola. E aí a zaga fica com ela. Bola arredondinha. Diz. Uma falta que é quase um pênalti. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. Foi por muito pouco, Caio. Falta bem cobrada. O goleiro não ia chegar. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Bola de graça para a defesa. Tocou bem a bola. Chega bem a defesa. Lance perigosíssimo. O apito final vai se aproximando e nada está definido por aqui. Lindo passe de Cavadinha. Lindo passe de Cavadinha. O time indo para o ataque no final, eles acreditam no empate E a zaga corta o cruzamento sem problema Tirou o perigo de lá Fim de jogo com vitória pela contagem mínima, 1 a 0 Grande resultado, o time está firme no campeonato Vitória merecida, Tiagão Em jogos de Copa, a garra sempre vale tanto quanto a técnica E aí E aí E aí E aí E aí